Na ressaca da suspensão do X no Brasil, o ministro Alexandre de Moraes trava cabo de guerra por bloqueio a Starlink, enfrenta pressões nos bastidores e mantém os bens da empresa de Elon Musk bloqueados. Por outro lado, deputados bolsonaristas esticam a corda, recorrem a ferramentas para burlar a ordem do ministro, acessam a rede social e desafiam deliberadamente a autoridade do Supremo em posts com ataques à corte. Veja neste vídeo todos os desdobramentos desta batalha judicial, que pode ter uma virada contra Moraes após Cássio Nunes Marques se tornar relator de ação que pede o desbloqueio da plataforma. Além disso, confira também. Prefeito de Criciúma e outras nove pessoas são presas em operação que mira escândalo nas privatizações do município. E mais? O PIB cresce 1,4% no segundo semestre deste ano e supera a meta de crescimento. Esses e outros destaques da República no Brasil você confere agora no resumo de notícias diário da Mídia Ninja. Se você gosta dos nossos conteúdos, inscreva-se, compartilhe e continue atualizado dos principais assuntos da política brasileira. Vamos ao resumo. Alexandre de Moraes obteve apoio unânime da primeira turma do STF para suspender a rede social X no Brasil, mas enfrenta resistência interna quanto ao bloqueio das contas da Starlink, empresa de Elon Musk. A informação é de Malu Gaspar. Moraes justificou o bloqueio como necessário para garantir o pagamento de multas aplicadas ao X, que somam mais de R$ 18 milhões. Embora colegas e figuras políticas tentem persuadi-lo a rever a decisão, Moraes não deu sinais de recuo. Críticas como as do presidente da Câmara, Arthur Lira, ressaltam os impactos dessa medida no mercado. A Starlink, por sua vez, informou a Anatel que não cumprirá a ordem de suspender o X, aumentando a tensão entre Musk e a justiça brasileira. Desde que o ministro Alexandre de Moraes, do STF, bloqueou o acesso ao X, a plataforma tem sido dominada por simpatizantes de Jair Bolsonaro. Usuários afirmam desafiadoramente que usam VPNs para burlar o bloqueio e continuar acessando a rede. Deputados como Nicolas Ferreira, do PL, criticam duramente Moraes e ecoam ameaças de Elon Musk contra o governo brasileiro. O STF impôs uma multa diária de R$ 50 mil para quem usar subterfúgios tecnológicos como VPNs. No entanto, especialistas como Marcelo Crespo, professor de Direito da ESPM, alertou em matéria ao Correio Brasiliense para os excessos na decisão do ministro, sugerindo que apenas figuras públicas identificáveis deveriam ser punidas. A decisão sobre se o bloqueio à plataforma X, determinado pelo ministro Alexandre de Moraes, continuará vigente e está nas mãos de Cássio Nunes Marques, magistrado indicado ao Supremo pelo ex-presidente Bolsonaro. Marques será relator de uma ação protocolada pelo Partido Novo, que pediu a cassação da Ordem de Moraes. Nesta segunda-feira, a primeira turma do Supremo manteve por unanimidade a determinação de Moraes, que convocou o colegiado de juízes para analisar a derrubada da rede social no Brasil. Com cinco votos a zero, os ministros Cristiano Zanin, Carmen Lúcia, Flávio Dino e Luiz Fux avalizaram a determinação. Entretanto, Nunes Marques não integra a turma e ainda não se sabe qual é o seu entendimento a respeito do caso. A rede social está desligada no país desde o último sábado, por descumprir a ordem de indicar um representante legal da empresa no Brasil. O bilionário Elon Musk, dono da rede social X, ameaçou o presidente Lula de apreender ativos brasileiros em resposta à suspensão da rede social no país determinada pelo Supremo. Nesta segunda-feira, Musk sugeriu uma apreensão recíproca dos bens do governo brasileiro, sem especificar quais ativos seriam alvo ou como isso ocorreria. Em sua rede social, ele ainda provocou Lula, afirmando Espero que Lula goste de voo comercial. Lula, por sua vez, afirmou que a decisão do STF é um sinal de que o mundo não deve tolerar o vale-tudo da extrema-direita de Musk, destacando sua satisfação com a medida e minimizando os prejuízos, observando que milhões de usuários estão migrando para redes alternativas. O prefeito de Criciúma, Clésio Salvaro, do PSD, e mais nove pessoas, incluindo agentes públicos e empresários, foram presos nesta terça-feira, 3 de setembro, em uma operação que investiga crimes relacionados à concessão de serviços funerários no município. A operação é a segunda fase da Operação Caronte, que começou em 5 de agosto deste ano. A investigação começou após denúncias de fraude em um processo licitatório para contratação de empresas de serviços funerários na cidade. Segundo a desembargadora Cynthia Bittencourt-Cheffer, o esquema envolvia alterações na legislação municipal que reduziram o número de funerárias habilitadas, apontando para crimes como corrupção ativa, fraudes em licitações, organização criminosa e crimes contra a ordem econômica. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, divulgou na manhã desta terça-feira, 3 de setembro, que o produto interno bruto, a soma de toda a riqueza produzida no país, cresceu 1,4% no segundo trimestre deste ano, em comparação ao primeiro trimestre. Na comparação com o segundo trimestre de 2023, o crescimento foi de 3,3%. O destaque da economia entre abril, maio e junho deste ano ficou com o desempenho da indústria, que registrou alta de 1,8% no segundo trimestre em relação ao primeiro, seguida pelo setor de serviços, cujo crescimento foi de 1%. Agora fique com a surra que o presidente Lula deu no bilionário Elon Musk, horas antes do ministro Alexandre de Moraes mandar bloquear a rede social X. Que todo e qualquer cidadão, de qualquer parte do mundo, que tem investimento no Brasil, está subordinado à Constituição Brasileira e às leis brasileiras. Portanto, se a Suprema Corte tomou uma decisão, o cidadão cumpre determinadas coisas, ou ele não cumpre, ou vai ter que tomar outra atitude. Porque não é porque o cara tem muito dinheiro que o cara pode desrespeitar. Esse cidadão é um cidadão americano, ele não é um cidadão do mundo. Ele não pode ficar ofendendo os presidentes, ofendendo os deputados, ofendendo o Senado, ofendendo a Câmara, ofendendo a Suprema Corte. Ele pensa que é o quê? Ele pensa que é o quê? Então é o seguinte, cara, ele tem que respeitar a decisão da Suprema Corte Brasileira. Se quiser, bem, se não quiser, paciência. Se não for assim, esse país nunca será soberano. Esse país não é um país que tem uma sociedade complexa de vira-lata. que porque o cara é americano gritou, a gente fica com medo. Não! Esse cara tem que aceitar as regras desse país. E se esse país tomou uma decisão através da Suprema Corte, ele tem que acatar. Se vale para mim, vale para ele. Olha, deixa eu lhe dizer uma coisa. O atual presidente do Banco Central, ele age no Banco Central como um político, ele não age como um economista. Ele se oferece em muitas reuniões políticas, coisa que não deveria acontecer. A taxa de juros no Brasil hoje não tem explicação. Não tem explicação. E eu vou me comportar no Banco Central, eu já tive oito anos na Presidenta da República, já tive oito anos no Presidente do Banco Central, é importante lembrar que o Fernando Henrique Cadouro trocou quatro. E eu não troquei nenhum, o Meirelles entrou e ficou. E o Meirelles não era do meu partido, ele era do PSDB. Foi o deputado federal mais votado em Goiás. E eu torcedo para o Banco Central e ele ficou oito anos. E se dependesse de mim, teria continuado com a Dilma. Então, eu sei lidar com o Banco Central. O problema é que no imaginário do mercado, o Presidente do Banco Central tem que ser um representante do sistema financeiro. E eu não acho que tenha que ser. Tem que ser uma pessoa que goste desse país, que pense na soberania nacional e que toma as atitudes corretas. Se um dia o Galipo chegar para mim e falar, olha, tem que aumentar o juros, ótimo. Ele tem esse perfil que o senhor busca? Ele tem esse perfil que o senhor busca? Ele tem o perfil de uma pessoa competentíssima. Competentíssima. E um brasileiro que gosta do Brasil. Obrigado. Obrigado.